Seja bem-vindo ao canal Toca Duas Horas. Por aqui já conhecemos cachoeiras, hotéis, percorremos estradas, passamos por praias, palmeários e até mergulhamos em um dos menores rios do mundo. Se você gosta de motociclismo, viagens e aventura, vem com a gente e nos acompanhe nessa grande expedição do Tocantins para todo o Brasil. E já estamos na TO010, primeira vez que rola a nossa entrada dos nossos vídeos aí, entradinha oficial. Se você gostou já deixa seu comentáriozinho aí, o que você achou dessa entradinha de vídeo aí que a gente fez. Hoje a gente vai estar indo para a Praia do Aconchego, fazer o resumão nosso aqui que eu sempre faço. Dia quente, parece que está nublado, mas não é. Isso tudo é meio que fumaça. Estamos aí a 34 graus de temperatura, 8h43 da manhã, indo em direção a Santa Tereza para conhecer a Praia do Aconchego, que foi uma indicação de um seguidor nosso. E vamos que vamos que tem estrada para rodar, galera. Daqui na Praia do Aconchego tem mais ou menos uns 70, 80 km. E a gente vai mostrar um pouquinho da praia para vocês, assim que a gente chegar lá. E a gente vai passando por dentro de Itacoaru Sul. Logo, logo a gente sobe a serra. Depois, Buritirama. E aí a gente chega em Santa Tereza. Na verdade, não chega, porque onde a gente vai entrar para a Praia do Aconchego é antes de Santa Tereza um pouquinho. Eu vou mostrar a quilometragem. A gente está em Itacoaru Sul, está com 31 km agora, desde que a gente saiu de Palmas. E aí, quando a gente chegar no local de entrada da Praia do Aconchego, eu mostro a quilometragem novamente para vocês. E já já a gente começa a subir a serra de Itacoaru Sul. Itacoaru Sul é um lugar muito legal para você passar o fim de semana. Está a 30 km de distância de Palmas. Tem muita cachoeira legal, tem muita pousada legal, tem muito restaurante legal. E tem muitos pontos turísticos com restaurantes legais. Então, você consegue aproveitar as duas coisas. Vale muito a pena você estar de bobeira e você vir dar uma passeada aqui em Itacoaru Sul. Agora, a gente vai subindo a serra, você vai curtindo por aí. E nessa curvinha aqui mesmo que a gente vai passar agora, tem uma cachoeira muito bonita que é a cachoeira do escorrega macaco e a cachoeira do roncador. Cachoeira da roncadeira. Bem aqui, ó. Eles servem almoço aqui. Foi um dos nossos primeiros vídeos. Então, se você voltar aí na nossa página do canal, procura aí Cachoeira da Roncadeira ou as belezas de Itacoaru Sul. Agora, não sei como que está. Mas vai estar aí na descrição e você consegue curtir o que eu estou falando dessa cachoeira, que é bem bacana. E fica com o visualzinho da serra a gente subindo aí enquanto vamos em direção à Buritirana. E chegando aqui em Buritirana, agora a gente segue em frente ainda e antes de chegar em Santa Tereza, a gente vai pegar a estrada de chão. E aí eu vou mostrar o iniciozinho da estrada, que eu falei que ia mostrar a quilometragem e quanto que vai dar de estrada de chão, que eu também não sei. Nosso GPS, na verdade, o Google Maps nem marca a quantidade de estrada de chão. Só dá para ver no mapinha e é o que eu vou seguir. Mas ele não nos deixa lá na praia do aconchego. Ele só mostra o ponto. A gente ainda vai ter que achar ainda, entre aspas. No mapinha aqui dá para ver que é bem tranquilo a estradinha de chão. Mas a gente vai chegar lá, espero eu, com tranquilidade. Moçada, a gente acabou de passar sob a ponte do Rio Balsas. E aí agora a gente já vai chegar aqui na nossa estradinha de chão, no nosso off-road. Então logo depois da ponte sob o Rio Balsas, a gente vai pegar a esquerda. Então para você que está vindo aí conhecer essa praia, passou a ponte. A gente já pega a esquerda. Vamos ver aonde que é essa entradinha. Ali na frente eu já estou vendo a entrada de Santa Tereza. Mas não é a cidade ainda. A cidade ficou um pouquinho para frente. Olha só, aqui é o arco de Santa Tereza do Tocantins. E é essa estradinha, e tem aí já na verdade, deixa eu só estacionar aqui que tem um carro atrás de mim. Então olha só, aqui tem uma plaquinha já, Praia do Aconchego. Não sei se vai dar para ver aí, está contra o sol. Aqui do outro lado também tem. Então dois quilômetros de estradinha de chão agora para a gente chegar na Praia do Aconchego. E agora a gente vai seguindo aqui o nosso off-road. E pelo GPS aqui, a esquerda. E vamos seguir esse off-roadzinho 2KM para a gente chegar na Praia do Aconchego. Aqui já tem umas plaquinhas indicando o estacionamento. Eu nunca vim aqui, então não sei te falar se tem alguma estrutura aqui. Se é só em temporada, ou se agora vai ter. Mas a gente veio para mostrar isso também. Seja bem-vindo à Praia do Aconchego. Legal, hein? Já já a gente vai ali embaixo. Só tomar cuidado aqui para eu não ir para o chão. Parece que está tudo fechado. Não sei se funciona meio de semana. Eita, areia fina. Banheiro. Vamos lá, pessoal. Praia do Aconchego. Essa época não é temporada. E a gente está em época de estiagem. Então a água fica bem baixa, que eu vou mostrar para vocês. E a gente tem a estrutura que fica por aqui. Então, épocas que a água está mais alta, a gente vai ter toda a parte de estrutura da praia. E é bem bacana o local. Então, olha só aqui que a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês. Essa área é a areazinha de restaurante. Então, ela fica mais aqui em cima da praia. Tem todos esses quiosquezinhos aí. A praia está ali embaixo, que eu vou mostrar mais de perto. Bom, eu acredito que a água deva chegar mais ou menos aqui onde que eu estou na época de temporada. Porque, olha só, tem as boias aqui na frente. É um espacinho bem legal. Não vai dar para ver porque está está contra o sol. Mas isso aqui, está bem rasinho. Onde tem essas boias, acho que deve ser o limite. Mas olha só que bonito. E aqui está bem raso. Bem, bem raso. E ali na frente, o pessoal usa hoje, está pegando água ali. Mas tem um paredão de pedra ali também. Está bem bonito que eu vou lá mostrar para vocês agora. E realmente a água bem, bem limpinha. Tchau. Tchau. E é isso aí, moçada. Infelizmente, viemos fora de temporada de praia, mas junho e julho. Isso aqui deve ser muito legal, deve ter uma estrutura muito bacana. Já tem, na verdade, mas deve estar tudo funcionando. E praia do aconchego, é isso aí que a gente mostrou hoje. Então, se você gostou, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!